Amigos do Portal Jato 124 Horas, bom dia, manhã do dia, 8 dias, 5 aliás, 5 do 8, 5 de agosto, né? Uma sexta-feira, sexta-feira de tristeza. A gente começou a ver que nas primeiras horas da manhã, infelizmente, confirmou a morte do Jô Soares, né? Tá aqui. Morreu na madrugada desta sexta-feira, 5 aos 84 anos, o escritor e humorista Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libandês, em São Paulo. Segundo sua assessoria, a causa da morte ainda não foi divulgada, né? Aí é a nota da CNN, mas o Jô Soares também era músico e dos bons. Então, hoje, o Brasil perde em uma pessoa várias funções. O apresentador, o escritor, o cidadão, o músico, o humorista. E deixa o Jô a sua história. E também é o seu exemplo. O exemplo de que nós, aqui na Terra, podemos fazer mais de uma coisa. Claro, com dedicação. Porque tem pessoas que não conseguem fazer nenhuma. Mas com dedicação você consegue fazer duas ou mais. Eu gosto de pessoas assim e procuro até me espelhar nelas. Não é à toa que nós estamos aqui nessa missão muito embora. Eu sempre digo que a nossa missão primeira não foi essa. A missão que nós abraçamos e na qual nos aposentamos é outra. Mas se a vida nos permite, nos dá tempo, vamos fazer mais coisas, né? Então, eu quero decidir de hoje dizer que a comunicação está de luto. O mundo da música está de luto. O mundo das letras está de luto. Com a perda do nosso querido Jô Soares, aos 84 anos de idade. A gente lamenta essa perda e, como dizem, a vida que segue. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós e que receba Jô Soares no seu reino. E que dê a ele um descanso eterno. O portal já está sempre de quatro horas com você.